Oi, amores! Mais uma vez a Cláudia aqui para dar dicas a vocês de coisas SIRT. E o que nós vamos fazer hoje é um mel de tâmaras. Depois eu te conto o valor nutricional, tudo. É tudo de maravilhoso. Eu sou a Cláudia Rinders e você está no Sabor e Saúde, o canal das delícias saudáveis e de um papo gostoso. Vocês devem estar se perguntando, mas Cláudia, no vídeo da SIRT FOOD, você não falou em tâmaras? Verdade, meus amores, perdão, viu? Eu não falei, mas elas entram e são muito bem-vindas. E olha, toda vez que eu vou apresentar alguma coisa para vocês, eu dou uma estudada e eu descobri coisas maravilhosas sobre a tâmara. Bom, essa coisinha, essa frutinha, ela é comum de Israel, né? Mas, e é engraçado, dentre as coisas que eu estudei, as pessoas disseram, falaram uma citação bíblica, que é terra onde emana leite e mel. Mas mel? Lá em Israel não existe abelhas porque o lugar é muito seco, então não existe mel. Da onde vem este mel, então? Vem das tamareiras, das tâmaras. Então, essa é uma fruta que na planta tradicional leva até 80 anos para que possa produzir o fruto. Agora, com a tecnologia que Israel vem fazendo, elas tanto não são tão altas, elas são baixinhas, como elas também conseguem produzir em 3 anos, o que melhora para eles a questão da comercialização. Eu queria mostrar para vocês duas tâmaras. Olha essa, olha o tamanho dessa para essa. Aliás, ops, olha essa daqui, ó. Essa dá para ver maior a diferença. Então, essa daqui é a Mediol e essa aqui é a tâmara comum. Então, a tâmara Mediol, ela costuma ser maior, mais carnuda e mais cara. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar essa, muito bem, ótimo. E ela vem in natura purinha. Já essas tâmaras menores, eles costumam colocar por cima uma camada de uma espécie de açúcar, um sorbitol. Então, dá uma olhada na caixinha. Às vezes, vocês vão precisar fazer uma técnica que eu vou fazer agora. Para que a gente possa obter o nosso mel sem outras substâncias, eu vou lavar essa tâmara. E aí, vou tirar toda essa camada por fora. Isso também serve para ajudar a conservar, para dar brilho, ficar mais atraente. Então, nós vamos eliminar isso, porque para a nossa saúde a gente não precisa disso. Pronto, agora já lavei as minhas tâmaras, mas ela tem caroço. Então, minha gente, nunca esquecer de tirar o caroço, porque isso na hora de bater no processador vai ser um problema, né? Então, assim, tira todos os caroços. Essa daqui, eu lavei agora para vocês verem. Essa daqui, eu já tenho ela demolhada por um tempo. Vocês podem fazer de várias formas. Primeiro, tem gente que bota mais ou menos para 100 gramas de tâmaras, bota 250 de água. Mas, eu não faço assim. Eu quero um mel. Tem gente que coa, tá errado. Por quê? Porque eu tiro a fibra. Isso é que vai me ajudar a esse produto ter um menor índice glicêmico, poder adoçar. Porque adoça muito, mas tem menor índice glicêmico, tá? E aí, eu coloquei água quente, porque assim eu acelero o processo. Só que aqui já faz um tempo esfriou, ó. Você pode deixar de 10 minutos até 2 horas, se você quiser. Quanto mais tempo deixar, mais macia ela vai ficar. Então, agora eu já vou processar essa. E, enquanto isso, a gente vai conversando sobre os valores dessa frutinha maravilhosa. A água também entra, ó. Pronto, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ficou como... Tem gente que chama geleia, tem gente que chama mel ou pasta. O que vai diferenciar a geleia do mel e da pasta? A quantidade de água que você vai colocar. E, portanto, também a concentração. Vai ficar mais doce. Quanto menos água colocar, vai ficar mais doce. E tudo isso, assim, ó, bata muito bem. Porque aí, dependendo do que você vai fazer com isso, talvez você precise de uma substância bem lisa. Olha, vocês acondicionam num potinho de vidro e na geladeira. Isso dura aproximadamente até 2, 3 meses. No geral, não dura porque a gente consome e é uma delícia. Pronto, aqui tá o nosso mel de tâmaras. E agora vamos conversar um pouquinho sobre as propriedades disso. Eu vi estudos maravilhosos, coisas lindas. Eu vou pegar a minha pesca e vou ler pra vocês. Antes disso, você já se inscreveu no canal, se você é novo por aqui? Já deu o like? Já compartilhou com algum amigo? Se não fez, faz isso, tá bom? Vamos ajudar todo mundo a conhecer as propriedades da tâmara. E existem muitos vídeos legais no canal. Bom, então vamos lá sobre a tâmara. Existe um estudo no Journal of Agriculture Food Chemistry. Uau, como eu tô internacional hoje, né? E ele fala assim, que as tâmaras, elas melhoram os perfis de triglicérides. E isso diminui os níveis de estresse oxidativo. Exatamente por isso é que ela entra na CIRTE. Porque não é isso que os antioxidantes fazem? Combater os radicais livres, combater a oxidação. E a oxidação quer dizer o envelhecimento, né? E isso vai de encontro à longevidade, né? Então a gente quer viver mais, a gente não pode ficar oxidado, né? Enferrujado. E aí é bem legal uma outra parte que fala sobre a questão da glicemia e o açúcar no sangue. Outro estudo de 2011 do Nutrition Journal, ele diz o seguinte, que a tâmara tem baixo índice glicêmico. Apesar de que 80% dela é açúcar, mas ela é considerada tanto com baixo índice glicêmico, ou seja, os seus níveis de açúcar no sangue não vão aumentar muito. Tem um médico, o doutor Aviran. Ele diz que se você comer 3, não vai alterar o seu índice glicêmico. Então a gente tem que tomar cuidado também, não é sair comendo tâmara doidado. Mas a gente sabe que ela é rica em fibra. E além de fibras, ele é carregado de sais minerais como cobre, potássio, zinco, magnésio, fósforo, cálcio e ferro. E de vitaminas ele tem vitamina B, especialmente a vitamina B6, vitamina K e vitamina A. Além disso, ele é cheio de aminoácidos. Então assim, vocês lembram que o magnésio é muito importante para a nossa imunidade, o zinco também. Então a tâmara é muito rica. E sobre essa questão assim, ai Cláudia, mas frutose, frutose não faz mal, vai sobrecarregar o fígado. Gente, isso é muito se você pensar que você isolou essa frutose. A frutose isolada que vende em pacotinhos e você vai adoçar as suas coisas e isso vai te atrapalhar. Mas aqui tem todas as fibras. Isso é que vai ajudar a diminuição desse índice glicêmico. Então você pode consumir com segurança. Mesmo sendo toda essa maravilha, eu não recomendo para diabéticos. Não sou eu que não recomendo. São os estudos que mostram. Tem nutricionista até que diz, não, pode... Quem está querendo perder peso pode consumir ou diabéticos pode consumir. Mas existe outra linha que diz que não, para diabéticos não. Então seja mais conservador e consulte o seu médico. Pronto, agora eu vou só dar algumas opções de como vocês podem consumir o seu mel de tâmaras. Pronto, aqui eu tenho o meu golden milk, que ele está assim bem espumoso, porque eu bati bastante. E aí você pode adoçar com o mel de tâmaras. E aqui eu tenho morangos, que também são da dieta CIRTE e que vai muito bem com as tâmaras. Então vou mexer aqui. Bom, eu vou me despedir de vocês comendo o meu morango com mel de tâmaras. Lembrando a vocês que não é só na dieta CIRTE que isso pode ser usado. Você pode adoçar mingau, você pode adoçar bolos, sobretudo coisas para crianças, que você evita o açúcar. E... Queria dizer para vocês que um canal só cresce com inscritos, tá, amores? Então vamos lá. Se inscreve no canal, deixa o like, assim o YouTube sabe, nossa, todo mundo gostou, bombou. Aí ele vai e oferece mais. E mais gente vai vendo todas as propriedades da tâmara e vai se beneficiando e vai melhorando a saúde. É esse o nosso objetivo aqui. Um beijo da Cláudia e até a próxima semana. Semana que vem tem Mosley CIRTE.